Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Lounge E esse vídeo aqui é meio especial porque, galera Hoje é um vídeo especial de 10 milhões da Lounge Que a galera pediu Ele já tá triste Ele já tá triste Tem água, tem peixe Tem água, tem peixe e eu tinha marcado 4% para fazer animais Mano, o cara é salador papiã, mano Eu escolhi parque de diversão Eu escolhi tanta coisa boa, mano, e os caras Eu lá, parque de diversão, paraquedas Que é até de boa, mas nadar com tubarão Jogaram a gente pra missão de nadar com tubarão Só isso, só nadar com tubarão Aqui, tá ligado? A gente tem que começar pelos mais novos, né? O que que tu acha? Acho que eu já não Já vai te viajar Mas o pior de tudo é que tem raia aqui, cara Eu tenho mais medo que tubarão Ferrão desse tamanho aqui Eu vou sozinho? Eu não quero sozinho Eu vou mais um pelo menos Mais um pelo menos Mais um pelo menos Eu posso escolher? Não, não Johnzinho, Johnzinho, me pepe de tudo Não, não Pode escolher, não Não, não Pode escolher Pode escolher Pode escolher O capitão O capitão vai Ele fala que todo mundo treme com ele Vamos ver ele dar pra tubarão Vai dar calma, você Vai dar calma, você Vai dar calma, não Vai dar calma Qualquer coisa é com medalhados Já deixei uma bem clara aí Mas já deixa o like no ano 20, meu amigo Se inscreve aí E tá fora Então, rapaziada, cruzou aqui a tropa toda Agora a gente vai dar aquele rolinho pra vocês aqui pelo... Aquele tour, né? Vamos fazer um tourzinho Um tourzinho Um tourzinho Um tourzinho Um tourzinho Mano A parte mais... Mais engraçada Eu acho que é aquele bicho lá, mano Aquele bicho lá vai virar meme, mano Ah! O bicho feio lá, mano Acho que é um Nemo O Nemo, cadê o Adore? Tem um... Tem um... Adore aqui Mentira, não Juro, mano O negócio aqui é roxinha, né? Não é roxinha Tem um roxo aqui Tem um roxo aqui É roxo O nome do peixe é peixe palhaço Esse aqui não é roxo, não Que roxo, não É roxo, não Peixe palhaço É amarelo, cara É um Nemo É um Nemo Que piadinha minha, cara Ei, dá pra entrar aqui Quem vai entrar? Cara, esse verde aqui é igual aquele que tava ali nas pedras, tá ligado? O peixe cobra é esse aí, velho, esse aqui, ó Crack, ele é gigante Peixe cobra Peixe cobra Peixe cobra Olha isso, velho Olha isso daqui, olha É peixe cobra É morea É morea É morea verde É morea É gringo, é? É morea Ó, vem Ó Olha como é que fica a tua boca Se eu tô nadando e vejo um bicho desse, meu parceiro Ó, vai tomar no teu maluco Olha o baquinha, olha o baquinha 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 Dá um boizinho aí, por favor Dá um salve Dá um salve E aí, irmãozão, posso morar com você, por favor? Você pode me falar agora se é uma ave ou é um peixe? Acho que é um peixe ave Peixe ave Peixe ave Peixe ave Peixe ave E goa Pinguin goa Pinguin goa Pinguin goa Pinguin goa É uma ave Já veio algum pinguin goana? Ele plano Já viu um pinguin no poste? Já viu um pinguin no Brasil? Não, ele tá na Argentina Se eu fosse um animal, eu ia ser um atacante, o via tá assim, ó. Sabe por que que ele é gordininho em cima? Impressa até uma altura, só até o tamanho daquele, daí ele começa a gordar só aqui em cima, daí tá gordão. Caraca, especialista em peixe. Especialista em peixe, né? Entendi nada, bora. Caraca, esse aqui é bonito. Duvido que ele vai botar aqui na álbum. Esse é bonito, meu parceiro. Cara dele, de sério. De boy. Oi, John. Ave Maria, doce! Mano, tem uns bichinhos aqui, dois que mané. Esse é o preço que vem da areia, tá ligado? Tem bichinho aqui, eu nunca vi da minha vida. Mano, só tem filho dele, deve sentir muito raro, mano. Caraca, ele tá folgado. Tá folgado na areia. Mano, porque ele é gordininho? Nós tá tudo aqui, vendo os aquários, olhando pinguim, olhando peixe. Mas aí, que hora que vocês vão nadar aí? Quero ver, mano. Tá pronto? Tá preparado? Tá preparado? Ele deixou que ele tava no riso, mano. Ele deixou que ele tava no riso, mano. Era só a risada até agora. Era só o vinho, viu os peixes. A cara do menino. Tá preparado, mano? Depois de ver esses bichinhos, eu ver o que tem aí, mano. Deu mamida aí. Bora, bora, bora. Então, rapaziada, deixa o likezão aí. Vamos embora, meu parceiro. Começa. Não tem medo de nada, não. Não tem como não. No frango, a gente tem duas espécies de cuvarão, tá? A maior espécie que a gente tem é o cuvarão lixa. Então, eles vão ficar assim. Ou amontados nesse canto, tem um outro ali naquele outro canto. Parece tão ofensivo. A gente tem também três espécies de raia. Então, essa raia que parece que tá muito longe, né? Na água, é a raia de cor. Dentro de mergulho, ela vai passar bem perto da gente, tá? Ó, então, aqui é a roupa de vocês. Tá? Então, dobra assim a parte de cima. Aí, você vai colocar uma perna e vai passar o calcanhar. A mesma coisa com a outra perna. E aí, você vem puxando devagar, tá? Se você tentar fazer assim, ela não vai entrar. Vai puxando devagarzinho uma perna, depois a outra. E aí, depois o braço. Beleza. Um de cada vez também, tá? Tranquilo. Ah! Moleque, ajuda aí, p***. Ajuda aí, p***. Calma aí, não. Não, não, já volto. Foi, foi, foi. Agora já foi. Compreensivo nessa inversa. Uh! Entrou. Você pode colocar ou passar até a metade. Moleque, não fecha isso daqui, não. Vai ser assim. Vai ser assim. P***. Ficou magrinho. Tá parecendo como? Tá fortão, mano. Tô, né? Não vai entrar, não. Não vai entrar, não. Meu braço, não. Puxa lá debaixo primeiro. Isso. Agora vai subir. É, você tava na amizade de mim, mas eu quero ver. Porra. Eu cansei, né? Imagina quem coloca isso aqui todo dia. Não é parceiro, não sabe nem a academia, não. Tá longe até antes? Eu não sei. Tá muito calor. É água doce? Água salgada. Tubarão de água doce? Não é, vou saber. Alguns tubarões entram na água doce. Não são de água doce. Aí eu vou te zoar. Então esse é o equipamento que a gente vai usar durante o mergulho, tá? Ele é chamado de equipamento escuba. É o nome do mergulho que a gente vai fazer. Ele é composto por um cilindro, um regulador e um colete. Dentro do cilindro tá todo o ar que vocês vão respirar. É o mesmo ar que a gente respira aqui. A diferença é que aqui não tem umidade, é um ar seco. Então é normal ficar com sede. Depois a gente tem os reguladores. Você não precisa se preocupar com nada. Na verdade essa única preocupação é respirar, tá? Respiração no mergulho pela boca. Tá calor, né? Mas depois que a gente entrar vai melhorar, tá? Eu já tô... Eu fui a primeira vez que tô sonhando em pular na água, né? Eu tô... Na hora que entrar na água a sensação vai ser bem melhor. E por último a gente tem a nossa máscara. O nariz é mole porque durante a nossa descida a gente tem que equalizar a pressão, tá? Quando a gente viaja de avião ou desce a serra, vocês sentem algum desconforto no ouvido? Ah, não. Vai. Vai bem. Então durante a nossa descida vai acontecer a mesma coisa, tá? Durante a descida a gente vai fazer equalização. A gente vai equalizar essa pressão que tá influenciando o nosso tímpano. Então durante a descida tampa o nariz, fecha a boca aí. Vai fazer uma pressão do seu ouvido de dentro pra fora, assim, aí vai parar de doer. Então essa é a equalização que a gente tem que fazer. Não pode continuar a omertura se tiver sentindo dor. Não precisa ter medo. Claro. Tá? Tem uma sem o rabo que ela chega bem pertinho. Não, sem o rabo eu não tenho medo não. Aí não precisa se preocupar. Tá. Tá bom. Pode descer. Abou água, né? Abou água. Pode apertar bem, tá? Porque lá embaixo a roupa vai comprimir. Não, não. Essa roupa lá embaixo ela vai comprimir e aí você senta que vai cair. Lá embaixo a gente não consegue conversar. Então a gente vai combinar alguns sinais, tá? O mais importante deles é esse aqui, né? Eu tô te perguntando se tá tudo bem. Todas as vezes que eu fizer isso você tem que me responder, tá? Tá bom. Se eu fizer assim, se tiver tudo bem, se faz assim. Se não tiver tudo bem, você tenta me dizer o que tá acontecendo. Eu pensei que você passa a ser mais difícil do que eu pensei. Não quero conversar com você. Só quero subir. Quero ficar super triste. Então esse é o sinal, tá? Então todas as vezes que eu te perguntar, você tem que me responder se tiver tudo bem ou se tiver algum problema. Você não precisa esperar eu te perguntar se tá tudo bem pra você dizer que você quer subir. A qualquer momento durante o mergulho você pode fazer assim e a gente vai subir. Tenta ficar com a perna bem aberta, você vai ter mais equilíbrio. Se você ajoelhar assim, você vai ficar caindo, tá? A gente não vai perseguir nenhum animal, mas se os animais passarem perto de você, pode passar a mão sem problema nenhum. E o cubarão também? O cubarão também, tá? Só não pode passar a mão na cabeça de nenhum animal, nem o cubarão, nem a tartaruga. E na raia, não pode passar a mão na cauda. Vou inflar seu colete, vou inflar meu colete. A gente vai boiar aqui. Tá? E aí vamos começar a descer um de frente pro outro. Eu vou estar segurando pelo colete. Então durante a nossa descida, a gente vai olhando um pro outro, fazendo a equalização. Lembra, várias vezes, tá? É pra apertar o ar aqui pra sair, né? É. Faz agora. Sentiu? É isso que a gente vai fazer. Tá tranquilinho. Tudo bem? Descer? Lembra durante a descida, equalizar, tá? Ixi, me salta por favor, ele tá falando. Me salta, me salta. Socorro. Não, não desce ainda não. Narração do que ele tá fazendo. Parece um bobozão futuro. Talvez. Parece que ele tá com um pouco de dificuldade, né? Pra nadar. Aí ela tá assim, ó. Vai, cê vai. Cê vai nadando. Tá tudo mergulhando? Ótimo. Todo duro. Todo duro. É um mergulhador profissional, né? Bora, meu filho, mais essas pernas em casa. Errou! Ele quer passar a mão no tubarão. Ele é corajoso, é corajoso. Quer dar uma passada de mão no tubarão. Será que ele vai botar a mão na raia? Duvidei, duvidei. Duvidei, duvidei. Ele tá tímido, ele tá tímido. Ele tá com a cara de medo. Ele tá tudo branco. Ele tá tipo assim. Eu vou fazer espanhola, tipo. Mano, eu quero ver se ele vai no tubarão também. Ele só tá com o trem para todo lugar que não tem nada. Ele tá safe aí. Ele tá safe aí. Ele tá na safe aí. Ele tá na safe aí. Ele tá na safe aí. Ele tá lá atrás aí. Ali é vermelho, parceiro. Tartaruga. Rádio de 3 metros. Ali que é trocação. 5 tubarão. 5 tubarão. Tá muito quietinho ele, né? Olha lá, olha lá. Lá vem o homem. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Já deu pra baixo. Já deu pra baixo. Não, ele já deu pra baixo. Olha aqui, ó. Não, bota ele aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Olha aqui. Bota aqui embaixo. Baixa ele. Abaixa. Faz ele pegar no tubalão. No tubalão. Começou que nem o jogo. Começou no fácil ali, que só tinha uns peixinhos, umas raias. Era só um teste ali. Era só um teste ali. Era só um teste ali. Olha o tamanho daquele tubarão ali. Será que ele vai lá passar a mão nele? Eu duvido. Duvidei. Ó, ele tá nem mexendo a perna, coitado. Ele pode vir na calçã, gente. Ele tá nem mexendo o joelho, velho. Coitado. Olha aqui, tem uma raia gigante, velho. Que maravilhoso. Ali, olha lá. Aqui não. Bem-vindo a bordo, exploradores. Pra falar tanto de vídeo. Se tiver com muito medo, ele faz assim, ó. O tamanho do mijo, velho. Ah, não pode pegar nele. Pode passar a mão. Você tem a mão nele? O tubarão também? O tubarão também. Eu quero ver ele pegar ao menos uma raia. E se ele pega a raia pelo ramo? Não sabe puxar. E ela tá caindo. Vai no tubarão, tia. Leva ele no tubarão. É isso que nós temos. O Felipe deve ter falado. Não, não, não. Quero ir na tartaruga. Tá indo lá na tartaruga. Ele deve ter dado sinal negativo. Esse aqui, ó. Não, não, não. 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 Rapaziada, foi uma experiência muito grava. Sempre quis nadar com o tubarão. Mentira! Tinha um pouco de medo de raia só porque uma vez eu quase... Acho que eu quase morri. Tava no stand-up. Aí passou um monte de raia em baixo. Achei que se eu cair, você queimou nervosão. Mas, mano, a diferença é muito p***. Deve tomar só, né? Deve fazer as paradas que você quer. E, mano, se eu tirar a oportunidade, passa e quer cuidar. Eu animo, animo. Olha um peixe. Olha um peixe. Um peixe. Que peixe é esse? É o tal do peixe primeiro. O peixe que tem mais fita ali no ar. É. É você dizer que você quer subir. Aí você fala o problema, eu não vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Não, quando você tá com medo, você faz assim. Não passa nada. Você peste assim. Inédito, no vídeo da Loud, o vaque vira um peixe, ele se transforma, agora sumiu. Só você achar um peixe com sete risquinhos. Eu acho que o vaque vai dar uma cutucadinha no tubarão. Não, se não vai encostar do meu amigo, eu não vou entender nem nada. Cinco ou sete tubarão paga muito. Marguei. 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 Sete NFA? Ok. Ele se atirando com estilos. Mano, olha o tamanho que tu passou na mão. Os peixes são imunes. Não pode passar nesse aí. Porque ele sai correndo. Mas olha o tamanho desse peixe, velho. Esse peixe aí, ela já tava jogando aqui, ele é errado. Tá em extinção. Aí, pode pescar ele. Vai pra prisão, vai pra prisão se pescar ele. Aí você botou a mão. Não, se você botar a mão, ele sai correndo. Não, se tu botar a mão na cabeça. Não, se tu botar as mãos na boca. Vamos ver, mandei. Ele vai morder. Ele vai morder. Mordeu, ele vai morder. Mordeu, foi mudeu. Mordeu, foi mudeu. Mordeu, ele vai morder. Mordeu, ele dá mais emoção pro vídeo. Subacate, subacate. Subacate, não tem sete nem empolgão. Ele mordeu. Ele respeitou, ele respeitou. Eu venho assim com a linha de mão. Tchau, tchau E aí, batizeiro? Tranquilo, a experiência é da hora, mano. Eu achei que ia dar muito medo, tá ligado? Mas até que nem dá medo não, mano. Bicho que fica de boa, mano. Gente tão curioso, tá ligado? De ver na tua cara, da hora. E o que parou que todo mundo tinha falas, tá ligado? Tava de boa, mano. Galera, voltamos aqui, ó. Nosso mergulhador profissional. Os meninos pareciam um peixe lá dentro. Diferentes. Quanta culpa é a experiência, o que vocês acharam? A experiência é... Assim, acho que... A vida é uma só, né, mano? Então... Achei que ia ser que ia ter mais medo, assim. Não, então... No começo tava com muito medo, mas aí... O menino tava com a vida de mano. A vida é uma só, a gente vai aproveitar, tá ligado? A gente vai de uma só... Aí depois fica de boa, mano. O da cruz desse olho ali, mano, pareceu uma tábua. Todo duro assim, óbvio. A mulher impulsora e rola ele. Ele tá lá, 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 lá. Ele tá lá, lá, lá. Ele não mexe a mão, só nada com o pé. E eu tinha medo de bater no tubarão atrás. Ali, filho, quando você entra, você parece que só tem um tubarão dois anos de fora. Não, aqui de fora, você bota a cara ali, parece que tem dois, né? Lá de cima, quando eu tô aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... E eles não façam isso em casa. A mão precisa de descer ali, né? Ela me levou perto do tubarão, pra eu passar a mão, cheguei perto, ela me encurrando, eu assim, ó, não vou passar, não vou passar. As pessoas chegaram, viram que uma hora eu tô vendo que a Raia passou do meu lado, aí ela vou bater pra o outro. Mano, mas foi brabo, rapaziada. Mano, fecha foda, acho que devia ter mais vídeo assim, mano. Devia ter mais vídeo assim, hein? Mas só que pra ter vídeo assim tem que fazer o quê? Deixar o likezão aí. E dá ideia de vídeo aí, pro comentário aí, mano. Comenta muito o que você tá achado. É, só não vai colocar nós pra aprender a domar o Leandro, né? Então é isso, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é bem importante também. E até a próxima. Tchau.